1,3 kg de maconha, 500 gramas de cocaína, duas armas e balança de precisão. Tudo foi apreendido pela Polícia Militar após um trabalho de rotina dos policiais da ROCAM durante uma abordagem. Estava realizando um patrulhamento no bairro Água Branca, próximo à entrada da vicinal para a linha que bebe. Quando visualizou uma motocicleta em atitude suspeita e próximo a uma residência, nos aproximamos para efetuar uma abordagem, verificar a situação dessa motocicleta. E percebemos que alguns indivíduos que estavam atrás, aos fundos dessa residência, começaram a evadir correndo, gritando, corre, corre. A equipe tentou realizar a abordagem, eram três masculinos, conseguiu efetuar a detenção de um e os outros dois conseguiram se embrenhar a mata. A equipe seguiu em buscas, mas não conseguiu localizar. Com esse que ficou detido, a gente conseguiu localizar uma quantidade relativa de entorpecentes. Nós fizemos também buscas nas residências desses suspeitos e localizamos mais outras quantidades de entorpecentes e armas de fogo. Um homem e uma mulher foram encaminhados à delegacia juntamente com as armas e as drogas. A polícia reforça o pedido para que a população denuncie através do telefone 190. Qualquer informação que qualquer cidadão tiver, é fundamental que informe em via 190 as equipes policiais militares.